Amigos telespectadores da Rede Vida de Televisão e do programa O Pão Nosso de Cada Dia. Bem-aventurado aquele que puder banquetear-se com Deus em seu reino. Disse alguém a Jesus e Jesus lhe respondeu, conforme Lucas, numa parábola. Certa pessoa de alto nível resolveu fazer as núpcias ou celebrar melhor o casamento de seu filho. E foram realizados convites. Os primeiros convidados, contra toda a expectativa dos leitores, não deram a menor atenção ao convite. Cada um se saiu com uma desculpa e nenhum deles se aproximou daquela casa. Nenhum deles comeu daquele banquete. Os servos anunciaram ao Senhor o ocorrido. Este, então, lhes deu a seguinte ordem. E de pelas estradas, pelas ruas, do povoado da cidade, e trazer para cá todos aqueles que puderem ser encontrados. De que ordem sejam, não importa, ainda que sejam deficientes. A sala se encheu com os convidados da segunda hora. E nós nos perguntamos, como interpretar esta parábola de Lucas? Quem são os convidados da primeira hora? Ou quem eram eles? Acredito eu que os convidados da primeira hora fossem os judeus. A quem o desígnio de Deus obrigava a que fossem evangelizados, em primeiro lugar. E Jesus, obediente a Deus, só se dirigiu aos judeus. Mas o que aconteceu, nós sabemos pela história subsequente. Os convidados da primeira hora recusaram. O judaísmo em massa se recusou a entrar no banquete de Deus. Ou seja, tornar-se discípulos de Jesus. Vieram, então, os convidados da segunda hora. E estes convidados da segunda hora, não entrevistos num primeiro momento, são os pagãos de quaisquer cantos, onde quer que se encontrem. A sala ficou repleta. Estes somos nós. Este é cada um de nós. Não somos do povo judaico. Não fizemos parte, ou não somos parte, de uma raiz santa. Eles nos precederam. Os oráculos divinos foram dirigidos a eles em primeiro lugar. Porém, com a recusa de todos eles, ou de uma grande porção, o evangelho atravessou os limites estreitos do judaísmo e foi anunciado a toda a humanidade. Paulo escreve na carta aos romanos que, por causa da desobediência deles, nós dizemos agora, recusa do convite, nós lhes tomamos o lugar. Mas se não formos fiéis, pode Deus realizar conosco a mesma coisa que fez com eles.